O contato no agora é com o deputado federal Espiridão Amin, partido progressista de Santa Catarina, relator do projeto sobre a renegociação da dívida dos estados e do Distrito Federal com a União, que pode ir à votação já a partir de hoje na Câmara dos Deputados. Deputado Espiridão Amin, bom dia. Muito bom dia, Felipe, bom dia ao nosso ouvinte. Deputado, o senhor acredita que efetivamente se coloca hoje em votação a questão da renegociação da dívida dos estados? Eu acho difícil, mas não é impossível. Por que eu acho difícil? Porque o texto que nós vamos votar, na verdade, é uma nova versão do governo para o texto que tinha sido encaminhado pela presidente Dilma e que tinha sido cogitado pelo governo no começo de julho, logo depois do encerramento do prazo dado pelo Supremo para a negociação dos estados com a União. Então nós temos, um, a negociação feita pelos estados, 21 governadores já assinaram os termos de acordo, e mesmo eu divergindo, eu continuo divergindo do indexador, acho que o indexador torna a dívida impagável, tanto é que estão prorrogando por mais de 20 anos, é a maior demonstração de que ela é impagável, mas se houve um acordo, o texto da lei tem que referendar o acordo que os governadores construíram depois de demandarem na justiça, etc., toda a trajetória na busca de uma solução para isso. Este é o primeiro aspecto. O segundo são regras que o governo quer estabelecer e que, em princípio, são sãs, por exemplo. Mas é para você ocultar despesas de pessoal sob a forma de terceirização, sob a forma de camuflar um salário bruto e não considerar como pagamento a porção do salário que resulta em imposto de renda retido da fonte. Então, uma série de soluções criativas, entre aspas, que, na verdade, levam o Estado à insolvência e, apesar de aparentar, está contabilmente sã. Então, uma nova definição, um esclarecimento acerca do que é despesa de pessoal, na verdade, eu acho que é oportuno. Então, esse esclarecimento deve ser feito, deve ser convalidado e, em função disso, eu defendo a inserção deste dispositivo no texto da lei. E, finalmente, a responsabilização penal para quem estabelece compromissos para além do seu mandato. Bom, deixa eu só... Esses são os tópicos básicos da lei. Deixa eu só voltar à primeira questão, à questão do indexador. Tem como algum deputado emendar hoje, no plenário, já essa proposta? Tem. E aí, mudar todo esse acordo? Quer dizer, como é que funcionaria se alguém emenda? E aí, como é que funciona a negociação entre Estados e Governo Federal? Como é que vai se dar essa negociação? Pois é. Nós temos um acordo firmado. Se mudar o indexador, o acordo não vale. Aí o presidente... Não, não é um reta. Aí o acordo não funciona. Na verdade? Sim. Bom, portanto, é o seguinte. É o que o senhor está dizendo. Olha, vão... Na verdade, estão alongando a dívida mais 20 anos. A dívida é impagável mesmo e a manutenção do mesmo... Exatamente. O que confirma que ela é impagável. Uhum. Deputado, uma outra questão. Só para ficar mais clara essa situação aí das contas, né, deixadas de um governador para o outro. O senhor foi governador de Santa Catarina. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, um exemplo que já aconteceu em outros momentos do Rio Grande do Sul. Para ficar claro, para dar um exemplo. O governador Tarso Genro, por exemplo, negociou aumentos salariais que ultrapassaram o governo dele. Outros já tinham feito isso. Esta situação envolvendo uma questão como essa, ela não vai mais poder existir. o governador José Ivo Sartori, por exemplo... Olha, eu não posso dizer que não vai existir. Eu não posso dizer que não vai existir. Eu acredito que vai existir. Até porque o atual governo está... Já aprovou na Câmara e está em debate no Senado um conjunto de projetos de reposição e perda salariais de servidores públicos federais, cuja última parcela está parcelada essa reposição. a última parcela vence no dia 1º de janeiro de 2019. Ou seja... Ou seja, a última parcela começa a ser paga no próximo governo. Esse hábito continua existindo. Que é um péssimo hábito. Não vai mais existir. O que eu posso dizer é que nós estamos propondo medidas no Código Penal para responsabilizar o gestor e para tornar língua a decisão. que é um péssimo hábito, né? Porque, afinal de contas... É um péssimo hábito. Não se sabe... Eu vou ter que encerrar porque eu estou chegando aqui numa audiência mas continuo à disposição de vocês da Guaíba e não testando sempre o trabalho que vocês fazem. Senador, só para fechar uma questãozinha, então. Como é que ficaria a partir disso? Se houvesse uma conta a pagar para um futuro governante? Muda... O que mudaria? É nula de pleno direito. É nula de pleno direito. A responsabilidade penal é de quem deu. Está ok? Deputado, um bom dia de trabalho. Está ok. Um abraço, hein? Tchau.